Gente, bora com mais um videozinho? Volta pra mim, estou sozinho precisando de você Pergunta a Deus o que eu posso fazer pra reconquistar o seu amor Volta pra mim, já sinto falta do teu cheiro e teu abraço Tentei de tudo, mas não sei mais o que faço Nas noites frias, preciso do teu calor Por que fez assim? Me abandonando sem me dar explicação Será que não percebe? Mal tratou meu coração Sem motivo algum Interrompendo uma linda paixão Meu amor, eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Eu não sei como o culpido me flechou Só sei que eu estou apaixonado Enlouquecendo de amor Um amor tratado como fruto de um sentimento Quem não teve a guarda Pois terá o seu momento Seu momento de amar Quando me pego parado Quando me pego parado Sinto até me perguntando De onde é que vem o sentimento soberano Que a gente não consegue controlar Meu amor, eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Eu não sei como o culpido me flechou Só sei que eu estou apaixonando Enlouquecendo de amor Obrigado, gente Olhando, dá um joinha lá, pô Ih, desculpe pela minha cachorra aí, valeu